Entrevista com o volante Vitor Bolt, um dos líderes do elenco do Botafogo. O Botafogo já se representou na tarde desta segunda-feira, visando o duelo contra a Portuguesa, na quarta-feira, no estado de Santa Cruz, às 19h. Bolt, dois tempos distintos contra a Portuguesa. Você acredita que a melhor opção para este segundo jogo contra a Portuguesa é o time do segundo tempo com Bruno Michel e Hélio Paraíba? E gostaria que você falasse também da sua participação com bons lançamentos durante a partida. Boa tarde. Independente do time que entrar, a gente tem que entrar focado, entrar da forma que a gente entrou no segundo tempo, independente de quem estiver jogando. Claro que o Bruno Michel e o Hélio deu uma ajuda muito forte para a gente, entraram muito bem no jogo, mas independente de quem entrar, eu acho que a gente tem que entrar do jeito que a gente entrou no segundo tempo, com calma, com tranquilidade, que eu tenho certeza que a gente vai conseguir reverter esse resultado. E sobre os passes, os bons lançamentos que você deu durante a partida? É uma das minhas características, né? O lançamento que eu dei para o Hélio, que infelizmente não conseguiu concretizar em gol, mas foi uma movimentação que ele fez e como eu tenho essa característica, esse bom passe, meti o lançamento para ele e infelizmente não saiu o gol, mas eu tenho certeza que vai sair outros lançamentos e vai concretizar em gol. O Bolt, e como está o ambiente entre vocês, jogadores, após a derrota por 2x1? Você vê o confronto em aberto ainda? Com certeza está aberto, até eles mesmos sabem que está aberto. Aquele gol do Bruno Michel deu uma esperança a mais a gente, deu uma força a mais para a gente e eu tenho certeza que com o apoio do torcedor, que vai vir, vai encher o Santa Cruz e vai nos apoiar do começo até o fim e a gente vai sair com essa classificação aí, que a gente tanto almeja essa final. O Bolt, o que o Botafogo precisa fazer para reverter a vantagem da portuguesa? É jogar tranquilo, é jogar da forma que a gente jogou no segundo tempo, trabalhando bem a bola, criando bastante oportunidade, que eu tenho certeza que pelo menos dois golzinhos a gente vai fazer nesse jogo. Bolt, para terminar, você já citou, mas o apoio do torcedor, você acha que agora é a hora do torcedor chegar, apoiar e ajudar o Botafogo? Você acha que pode fazer essa diferença? Com certeza, a gente viu como é que foi o jogo lá, a torcida deles apoiando o tempo todo, até mesmo quando a gente estava melhor no jogo, eles começaram a gritar, a cantar, para motivar o time deles. Eu tenho certeza que a torcida do Botafogo vai vir em peso e vai apoiar a gente até o final do jogo, que eu tenho certeza que a gente, junto com eles, vai sair com a classificação.